Olá amigos, Cheque Mate, direto de Brasília, especial para você, agora conversando com o deputado federal Mauro Mariani, do PMDB, aqui no seu gabinete em Brasília, Mauro nos recebe, obrigado pela entrevista Mauro, nos receber aqui a TV Barbitônio. Agradecer a TV Barbitônio, mais uma vez aqui em Brasília e receber, poder conversar um pouquinho, levar um pouco das notícias dos acontecimentos aqui de Brasília para todos que assistem aí e querem saber do meio político desse movimento aqui de Brasília, que muitas vezes não é compreendido pela população, aliás é de difícil compreensão. Cada vez que a gente posta alguma coisa de Brasília, sempre tem um comentário interessante, ninguém acredita que o pessoal trabalha aqui deputado. Mas é verdade, é difícil, não é isso? Mas aqui no seu, tinha uma fila agora, nessa hora da noite. É que não, o trabalho aqui é... Isso é movimento para o futuro governador? Não, qualquer gabinete que você vá, você vai perceber que são os deputados, são os prefeitos, são vereadores, são lideranças, empresários, hoje acompanhamos o prefeito Dudeler, atendi agora um pouco o prefeito de Santa Cecília, prefeito de Major Vieira, prefeito de Lebon Regis, a prefeita de Calmon, daí a presidenta JORPM, quer dizer, tudo ao mesmo tempo e você tem que cuidar do teu trabalho legislativo, tem que acompanhar no ministério, tem que estar aqui no gabinete, quer dizer, é um... acaba sendo uma correria muito grande. Articular todos os pedidos. Tudo isso. E os pedidos, nesse começo de 2013, tem sido na direção do quê? Como sempre, né? Pedidos dos prefeitos muito aflitos, porque via de regra as prefeituras estão em situação muito delicada financeiramente, com raríssimas exceções. E isso é fruto da concentração de recursos aqui no Brasil, que se fosse uma prefeitura ou outra que tivesse situação difícil, tá bom, a gestão daquele prefeito é pontual. Mas não, como basicamente todas as prefeituras e quase todos os governos do Estado, é óbvio, fica claro que há uma concentração de arrecadação na mão do governo federal. Então, os municípios têm que acorrer aqui aos deputados, aos ministérios, para poder fazer frente às demandas do dia a dia. E as emendas? Os pedidos de emendas? São emendas na área da saúde, na educação, principalmente na área da infraestrutura. E como é que estão as liberações de emendas, deputado? As liberações é o seguinte, se libera 70% do que o deputado apresenta por ano. Vamos dizer, o deputado apresenta 15 milhões de emendas. Se tem 10 milhões... 9, 10 milhões... Mas sai. Sai, com certeza. Mas as prefeituras também têm que ter projetos, né? Agora, o grande recurso aqui em Brasília, eu tenho dito isso aos nossos prefeitos, não são de emendas parlamentares. Emenda você dá 100 mil para 1, 200 para 1, 300, não resolve a vida de ninguém e não dá nenhuma diferença substancial no município. O grande recurso hoje em Brasília são os programas do governo federal. Tem muito dinheiro de programas, hoje na área de transporte escolar, na área de saneamento básico, na área da saúde, com os parques da saúde, pós-saúde. Então, são vários. Os municípios têm que estar atentos, têm que ter uma equipe técnica muito competente para estar lá cadastrando os pedidos dos diversos ministérios quando abrem as... E aqui o senhor faz esse encaminhamento com... E aqui a gente, de alguma forma, ela encaminha, cuida... Uma prefeitada. ...e também faz o atendimento político. E, obviamente, que tem algumas coisas que se consegue resolver politicamente. Vou dar um exemplo hoje. O que nós vivemos hoje com o prefeito do Dele. Todos nós sabemos e conhecemos, e foi amplamente divulgada nos últimos 10 anos, em Joibir, é a questão dos parques lá, por recurso do Fomplato. Sim. É, todo mundo sabe isso. São vários parques lá. Alguns anos para sair alguns parques e... Uns 10 anos, esse é bastante. Olha lá, está o parque lá do Portal do Mar, dos Pinheiros, tem o Morro do Boa Vista e por aí. Morro do Fim, né? É. O que acontece com esse... Como é um programa antigo, de 10 anos, hoje, tá, o dinheiro está à disposição, mas o dinheiro agora não é suficiente. Não dá mais para... O orçamento é de 10 anos atrás. Então, a obra, por exemplo, lá nos Pinheiros, aqui, me perdoe se eu errar os uns, mais ou menos. A obra custa 2 milhões e meio. Mas, lá no Fomplato, tem 1 milhão e meio. Nós precisamos de mais de 1 milhão. A prefeitura em Vila não tem condições. A situação financeira, verdadeira, é muito ruim. Então, nós vamos buscar esse recurso aqui, em fundo do Ministério do Turismo, tentar que o Ministério nos ajude nessa contrapartida para, finalmente, executar essa obra em fundo do Ministério do Turismo. Aproveitamos só para falar com a ministra Ideli, que, inegavelmente, tem uma força muito grande por dentro do governo e isso pode ser muito positivo. Então, é dessa forma. É um probleminha aqui, outro ali, uma aqui. E de efetivo dessas emendas ou dessas visitas? O senhor tem conseguido liberar agora, por exemplo, o prefeito Udo? Tem um sinal positivo para que esse dinheiro saia? Tem, tem, claro. Joinville, Salvador, emenda não resolve nada para Joinville. Vamos imaginar assim, eu tenho 10 milhões para distribuir. O que que são, por exemplo, vou dar 1 milhão para Joinville, não resolve nada para Joinville 1 milhão de reais. Agora, se eu der 500 mil para a Galúma, resolve 200 mil para... Então, Joinville, sim. Não adianta nós trabalharmos com emenda para Joinville e para Jaraguá. Aí são grandes programas. Hoje, por exemplo, nós falamos ali de diversas ações. Por exemplo, tem uma de macro-drenagem que está... É, lá tem outras paradas, né, Ricardo? Aquela da Rotimbó, que é macro-drenagem. Exatamente. É a deumatia. É algo em torno de 100 milhões de reais que está aí. Nós tratamos com a ministra Delis sobre esse assunto. Tem mais três ações fortes do PAC para saneamento básico, pavimentação, que vão dar mais de 100 milhões de reais que Joinville está se capacitando e esse dinheiro praticamente é assegurado para Joinville. Quer dizer, aí sim. Só que tem que destravar algumas coisas. É, são projetos e aquelas coisas. Mas isso já está praticamente assegurado para Joinville. Então, é nessa linha que você trabalha. Deputado, nós vamos a um rápido intervalo. Já voltamos com o Checkmate Especial de Brasília com o Mauro Mariani. Programa Checkmate de volta direto de Brasília, conversando com o deputado federal Mauro Mariani. Deputado, na atual conjuntura aqui em Brasília, o PMDB encaixou o presidente do Senado e o presidente da Câmara. Mas sobre muitas críticas, sobre a forma com que esses dois líderes fazem política e o partido os elegeu. Qual é a sua opinião a respeito desses dois encaminhamentos que o PMDB fez? A minha opinião, principalmente a questão que mais ocasionou um desgaste, foi a questão do Renan Calheiros, do Senado. O Renan Calheiros, um homem experiente na política, ele não podia ter imposto um desgaste do tamanho que foi a todo o Senado Federal. Ele deveria ter percebido, ter tido a visão de que a insistência dele em ser presidente ia ocasionar esse desgaste e devia ter refluído dessa posição. Devia ter aberto a mão a isso. Até para proteger a instituição Senado da República. Mas o PMDB não conseguiu fazer isso. Não, infelizmente foi uma... Não tem mais força. Infelizmente, eu acho que com a imagem do Legislativo foi muito ruim. Estou questionando o senador Renan Calheiros. Mas um homem com a experiência política que ele tem, ele deveria ter sido maior do que o ato que ele praticou. Seguramente ele deveria ter... Não, imagina que pelo momento político aqui eu abro a mão e vamos conduzir de uma outra forma. Até para proteger a imagem do poder. Ele não... Ele, com a experiência que ele tem, com a vivência que ele tem, ele não poderia ter feito, ter levado a cabo esse entendo de ser presidente da... E levou, né? Levou e aí está aí. Agora tem movimento no Brasil todo, o Senado está... Internet, as redes sociais... Os senadores estão desconfortáveis, isso ouvi hoje de um senador que ele está muito desconfortável de toda essa situação. Quer dizer, ele impôs um desgaste desnecessário a todo mundo. Não precisava. A questão do deputado Henrique, um pouco menos. Porque do deputado Henrique se levantou muitas, algumas situações que não tinham fundamentação nenhuma. Então, é muito diferente. Porque o Henrique não é um cidadão que tem um desgaste público tão grande quanto a figura pública do governo. O senhor Renan já teve que renunciar ao comando. Então, eu penso que há uma diferenciação nisso. Mas, infelizmente, quando acontece esse tipo de situação, todos nós acabamos nos desgastando. Todos nós, todos nós, todos nós, todos mesmo. Desde o vereador lá até o senador. Porque a classe política acaba deixando, assim, transparecer que não está sintonizada com a sociedade. Não houve, né? Não a sintonia com a sociedade, né? Quer dizer, a opinião pública pensa de uma forma... Mas isso não acontece de verdade, deputado? Não necessariamente. Se você for pegar os parlamentares individualmente, e aí é que tem que ser... Pega aqui, vamos pegar os meus dois vizinhos de gabinete. Os marteros, aqui de parede, atrás dessa parede aqui. Figura fantástica. Um homem que foi secretário de saúde da União do Sul, dá palestra no mundo inteiro. Uma pessoa comprometida com o país. Aí, do lado de lá, nós temos o atual vice-presidente da Câmara, o deputado André Vargas. Uma pessoa que tem um trabalho fantástico. Individualmente, os parlamentares são respeitados. O conjunto é que não é respeitado. O conjunto da obra acaba arranhando a imagem. Os deputados de Santa Catarina. E que sem levar em consideração partido político, você não vai encontrar nada que desabone a imagem dos parlamentares de Santa Catarina. Mas nós somos deputados. Nós somos membros da Câmara que está desgastado e acaba no desgastado. Então, infelizmente, isso acontece. Claro que é um trabalho muito grande e difícil para reverter essa imagem que acaba sendo formada na opinião pública por conta de um caso ou outro. Principalmente quando acontece algo de repercussão, como foi a eleição do Renan Cali. Aqui não tem mais solução. Governo, lá em Joinville, iniciando o do dele. Presidência da Câmara também e do PMDB. Há rumores e burburinhos aí que a bancada do PMDB está descontente com os rumos de atendimento político aos pleitos deles nesse novo governo. Como o senhor tem visto isso? Tem ouvido? Tem tentado intervir? Eu tenho conversado muito com os nossos vereadores sobre esse novo momento que a política de Joinville vive. O do dele está fazendo aquilo que qualquer pessoa responsável que assumisse o posto do prefeito de Joinville tinha que fazer. Todos nós sabíamos que alguém tinha que entrar na prefeitura e dar um choque. E inaugurar uma nova fase da gestão pública. É isso que está acontecendo. Claro que os vereadores e a classe política que vinha habituada numa forma de condução desde lá, 10, 12 anos atrás, agora se depara com uma nova realidade. Uma realidade executiva. Uma realidade executiva e de dificuldades que o município enfrenta. Não é só porque... Dizem que é 200 milhões de vereadores. Não é só porque o Rudo... Imagina, você acha que o Rudo quer... Ele está fazendo só porque quer? Não. É porque há uma necessidade premente de que se faça isso. Então, nem é muitas vezes a vontade dele. Mas é a necessidade de reorganizar as finanças do município de Joinville. Então, eu tenho dito. O Rudo está correto. Qualquer um com responsabilidade no lugar dele teria que ir mais ou menos nessa linha que ele está fazendo. E isso significa o quê? Significa cortar custo, cortar despesa. Cortar indicação política também. Significa diminuir cargo comissionado, que obviamente dá alguma repercussão. O vereador se elegeu. Obviamente que ele sonha. Ah, eu vou querer daqui a pouco colocar algumas pessoas ligadas a mim dentro da prefeitura para me ajudar. Essa era a prática política que sempre existiu. E agora é um novo momento. Então, eu tenho dito para eles. Meus amigos, há um novo momento. Tem que se aprender a conviver com esse novo momento. E faça uma política de forma diferente. Até porque a política até aqui foi reprovada nas urnas. A população quer isso. A população apoia as atitudes do governo. Então, deputado, e nessa situação ainda da gestão urna? Sobre prefeituras com menos pessoas para atender regiões maiores. O senhor pode responder isso no próximo bloco. Vamos a um rápido intervalo. Checkmate direto de Brasília com Mauro Mariani. É só um instante. Checkmate direto de Brasília conversando com Mauro Mariani, deputado federal do PMDB. Deputado, nós falávamos sobre prefeituras. Uma das situações que o senhor colocava, novo modelo de gestão. O prefeito do Deller corta a carga do comissionado, reduz indicação política. Mas o senhor já foi gestor, o senhor também já teve a campanha à prefeitura e ofereceu o mesmo modelo, subprefeituras. Mas não era o mesmo modelo que o atual prefeito colocou agora. Ele reduz o número de prefeituras, de regionais, transforma em subprefeituras, mas com menos pessoas para atender uma cidade com quase 600 mil habitantes. O senhor crê que essa realidade vai funcionar? Teoricamente, ele reduz a estrutura das atuais secretarias regionais, inclusive reduz o número e reduz a estrutura. A nossa proposta, e eu defendi isso, aliás, eu acho que foi um precursor na discussão do modelo que já estava com o prazo da validade vencida, a descentralização em regionais. Nós precisávamos avançar para ter um atendimento completo do cidadão lá no bairro. Eu espero que, talvez o que ele possa fazer é deslocar funcionários de carreira para a subprefeitura, para suprir. Mas aí vai ser um segundo momento, né? Tomara, porque... Porque não começou a funcionar efetivamente. Eu imagino que sim, porque senão não tem sentido fazer subprefeitura para diminuir a oferta de serviços ao cidadão. Eu imagino que ele diminui os cargos em comissão da subprefeitura, mas completa com funcionários efetivos do plano. Desloca funcionários de outras secretarias. Não é o que está se vendo hoje, né? Não, imagino que deve fazer isso, porque senão... Porque é na sua experiência que você até não imagina. Porque só com a estrutura criada ali... Pega a região do Aventureiro, Pernizofi e tal, com uma subprefeitura e menos gente. Não, ele não vai ter como administrar. Eu imagino, mas eu imagino e aposto que ele deva suprir a falta de pessoal com pessoas deslocadas de outras... De outras regiões ou das regiões, não sei como ele vai fazer. Agora, obviamente que a subprefeitura, pelo número menor, pressupõe uma estrutura maior. Exatamente. Que vai atender mais... Essa matemática aí ainda... Tem que equacionar. Tem que acertar. Mas é isso. Teria que fazer isso. O rumo está certo, talvez o receituário aí... É, talvez a dose do remédio tenha que ser ajustada. Mas é isso. Não tem mais como ser divino. O cidadão... Eu sempre... Eu dizia na campanha o seguinte. Bom, o cidadão tinha um problema no posto de saúde. Ele ia lá falar com o secretário regional. Não, não. O negócio de saúde não é comigo. É lá na Secretaria de Saúde. Bom, educação. Ia lá na secretária... Não, não é comigo. É lá na Secretaria de Educação. E esse era o discurso que eu usava. Então, a subprefeitura, ela tem que resolver tudo. Saúde, educação, tudo naquele raio de atuação dela. Eu imagino que é dessa forma que o Udo idealizou. A subprefeitura, né? Porque se talvez seja a marca dele, ou vai dar certo, ou ele vai ter que refluir, né, deputado? Mas vamos deixar o tempo passar. Vamos falar de gestão do PMDB, em Santa Catarina. Inclusive, João e Ville. Parece que tem eleição também esse ano. São juntas as eleições. O senhor é candidatíssimo à presidência. Como é que está essa negociação? Vamos deixar o Eduardo Moreira também, para ficar tudo igual. Fica o Renan, fica o Michel Temer, fica... Há uma corrente majoritária no PMDB hoje, que defende claramente uma candidatura do PMDB ao governo do Estado. Uma ruptura com o governo Raimundo Colombo. Um, que o PMDB possa buscar o seu caminho próprio. Há uma, eu diria hoje, que 90% do partido sonha com isso. Não quer mais estar. Até porque o governo não tem se demonstrado um governo resolutivo para Santa Catarina. Então, há uma corrente muito grande. E eu tenho me colocado, desde o início desse governo, não acreditando na forma como o governo iniciou. Já dava para perceber que não ia a lugar nenhum. O governo lento, não resolve, patina, barriga as coisas, os programas se evoluam. Não conversa com o funcionário público, não consegue resolver. Mas tem tratado muito bem o PMDB. Não, não. Tem tratado bem parte do PMDB. O PMDB é muito maior que o governo do Estado como um todo. O PMDB tem cento e tantas prefeituras, tem oitocentos vereadores. Nós somos seis deputados federais, onze estaduais, um PMDB. Não se restringe a meia dúzia que hoje ocupam funções no governo do Estado. Mas tem deputados estaduais, são todos abraçados. Alguns estão lá. Parte do PMDB está abrigado ao governo do Estado. Muito desconfortável alguns. E grande parte está fora, os prefeitos, na sua grande maioria. Nós vamos trabalhar nessa direção. E aí é que entra a discussão do partido. Aí é que vou lá na sua pergunta. Eu sou candidato a presidente do PMDB? Sou sim. Não sou candidato a presidente do PMDB. Eu sou candidato a me somar às pessoas que querem um novo rumo para o partido. Que o PMDB possa trilhar um novo caminho. Que nós possamos nos agressar. Mas o Eduardo Moreira disse que ele e o deputado Mauro Mariani andam conversando para arrumar um consenso. Que consenso seria esse, deputado? Não, nós conversamos porque havia uma eleição. Eles quiseram fazer uma eleição atropelada no final do ano. Não era eleição. Prorrogar. Não, não foi isso. Ele foi lá na Assembleia, conversou e de lá anunciou então que os deputados estaduais já o apoiavam e ele já era o novo mais dois anos presidente do PMDB. Eu, em nome da bancada federal, me insurgi, disse que não aceitaria nada de guela baixa nem prato feito e digo, nessas condições serei candidato. E se estabeleceu aí uma guerra interna do partido. Que já vem de um tempo. Já vem de algum tempo. Mas ali naquele momento, então, nós achamos que para não fazermos uma eleição que seria sangrenta, interna, nós adiamos, postergamos para o dia 29 de junho. Dia 29 de junho terá a eleição. Claro que até lá nós podemos construir um consenso ou não. O deputado abriria a mão do comando? Se alguém que tivesse que partilhasse desse nosso raciocínio, podemos conversar. Se for alguém da ala do Eduardo Moreira, não há conversa? Não é da ala do Eduardo Moreira. O partido tem que ser conduzido por alguém que tenha liberdade. O partido não pode estar atrelado ao governo do Estado. Essa é a tese que eu defendo. Não é contra a pessoa do Eduardo, nem nada. Mas, obviamente, que a função de vice-governador é incompatível com a função do presidente do partido. Não tem como. O presidente do partido tem que ter liberdade. Em alguns momentos, o partido tem que se posicionar contra o governo. Tem que questionar o governo. E como é que o vice-governador vai fazer isso? Então, essa é a divisão. O partido tem que ter liberdade. Então, em resumo, ou o senhor é candidato, candidato, ou é candidato. Porque se não houvesse, da parte de lá até onde se tem de histórico, não se há nenhuma abertura. Não há consenso. Não é candidato ao presidente do governo. O consenso, se for na direção de uma pessoa que tenha liberdade, que não esteja atrelada. Para costurar aí uma saída desse governo Colombo? Para... Porque esse governo Colombo, deputado, tem feito anúncio muito grande nas grandes mídias. Eu não... Mas a cidade de Ailíde vê as escolas ruim, as escolas caindo, e outras coisas que não saem do lugar. Obras que, quando o senhor era secretário de infraestrutura, ainda se arrascam. O que o senhor diz dessas duas coisas? Então, o senhor vai à presidência para fazer essa ruptura? Eu sou candidato à presidente, se for necessário, para que o PMDB possa ter uma nova opção de poder. Para que não o PMDB, para que Santa Catarina... Esse modelo que está implantado em Santa Catarina, na minha opinião, está vencido. Onde dois, três caciques decidem a política de Santa Catarina. Isso aqui eu rompei com isso. E o PMDB tem um grande dever histórico de fazer isso. Para finalizar o checkmate aqui em Brasília, o senhor gabinete, deputado, qual a escolha sua? Rapidamente, presidente do PMDB ou candidato a governador de Santa Catarina? Por enquanto, presidente do PMDB. Mauro Mariani, obrigado pela entrevista. Não é só nada a fazer... Sucesso aí. Obrigado. Você, muito obrigado aí, nos acompanhar aqui direto de Brasília, Checkmate, só na TV, Babitoga.